Fala galera, eu vou do Fusar aqui para mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que dia é hoje? É o dia mais santificado da sua semana, de edição canelas, onde coisas canônicas surgem na sua vida, sim. E é aqui que apareceu, Marshall Desunisha, irmão de Masaru de Xuxê e também mãe de Lu. E se você não acredita, eu trouxe as pessoas por trás disso, sim, canalizado, aqui na sua frente, quer ver? Fala galera, eu vou do Fusar aqui para você, espero que vocês estejam muito bem. Eu acho que hoje voltou a ser o dia mais aleatório da semana. Olha, inscritão Mangalático, deixa aquele like. Onde saiu esses caras? Isso é o poder do Shambles. Mãe Desunisha trouxe ele de mim. Eu trouxe os caras aqui para explicarem essa coisa de mãe desunisha. Não, mãe desunisha. Mãe desunisha e Marshall de mãe. Não, Marshall Desunisha. Esse é o SBS, perguntas enviadas por vocês, respondidas por nós, que não tem muito gabarito. Quer mandar sua pergunta para aparecer aqui? Os maiores especialistas de ouvido. Do Brasil e do mundo inteiro. E tira o outro, assiste esse vídeo e muda suas dúvidas. O grupo do Zap. Ele já comentou isso, no Zap Zap. Ele assistiu o vídeo e ele muda. Quer mandar outra pergunta participar? O link está aqui na descrição, clica aqui, deixa sua perguntinha, tá bom? Vamos lá tirar essas dúvidas duvidosas. Começar com a pergunta aqui do Marcos Gomes 1027. Eu tenho falado bastante de Skypie, o que deixa o Marcos bastante feliz, porque foi o arco mais mágico de todos, seguido da Ilha dos Homens Peixes. Pois, falando de viagem, foram impressionantes. Uma no céu e outra nas profundezas do mar. Enel sabia de alguma coisa do reino antigo na época. Pois ele foi para a lua. E sim, foi derrotado, mas teve um final feliz, devido ao fato de que ele foi para onde queria ir. Ele teve sua vontade realizada, diferente dos outros vilões que Luffy destrói os seus sonhos. Você acredita que teremos seu retorno com flashbacks e explicações sobre a lua? Nesse caso, contado por ele no encontro com os Mugiwaras? Excelente pergunta. Enel volta. Acho que o Enel, mais do que o Doflamingo, é o personagem que a galera mais clama pelo retorno. Verdade. Doflamingo e Enel, antes era o Katakuri, né? Deu uma baixada um pouquinho. Deu uma baixada. Mas esqueceu que ele existe um pouco. É, mas o Enel sempre esteve ativo, assim, da galera. E ele tem uma história em aberto para um retorno dele. Porque quando ele foi, antes de ele ir para a lua, inclusive, se o Luffy derrotar, o Luffy conta para ele sobre o rei do mar, o mar azul, que tinha um rei, e ele se interessa em saber que existiam coisas abaixo dele que a sua divindade não alcançava. Então, acaba deixando um gancho. Eu, particularmente, sim, vejo o Enel voltando, tá? Tem uma teoria muito legal que mandaram para mim, que aquele deserto de Arabasta, por não esconder Pluton, olha que legal, poderia ter diversos daqueles robôs que estão subindo. Os autômatas. É, que o... Não, não os autômatas, o robô do Vegapunk. O Jagged. O Jagged. O Jagged. De 200 anos atrás, que subiu o Marijô. O robôzão. O que atacou o Marijô de hoje, 200 anos atrás, você traz, né? É, exatamente. Exatamente. Ui, seria o bicho, pois é, assim. Porque a Pluton tá em Uano. Onde é que... O que que tá escondido? Poderia ser um exército disso, e o Enel poderia voltar e energizar tudo isso aí, com o seu poder, com por que ele conseguiu fazer funcionar a tecnologia da Lua. E isso bate com o que o Vegapunk falou, né? Ele falou, ah, a kumanomia, o passado é muito mais avançado do futuro. Se o Enel acessou essa tecnologia, e ele também é uma fonte de energia em si, porque ele é usuário da Gorogorunomi. A gente meio que sabe que no Reino Antigo usavam frutas e a kumanomia de maneira convencional pra aumentar a tecnologia, aumentar a sociedade e os avanços. Cara, ele pode ser a chave pra despertar essa arma ancestral. Muito legal, né? Seria interessante. E assim, como o Evandro disse, o retorno do Enel é extremamente aguardado. Já tem várias evidências, né? O Oda já mencionou que, cara, quem é derrotado pelo Luffy tem sua vontade quebrada. Enel foi derrotado pelo Luffy e realizou o que queria realizar. Hum, será que a jornada dele como um personagem, como um vilão, não tá tão completa assim? Eu acredito piamente no retorno do Enel, e acho que o Baf pode ser o cenário perfeito pra essa construção. É Thor. Tendo também Yggdrasil, tem Yggdrasil que sustenta os mundos na mitologia nórdica. Então assim, por que não ter uma relação dele descer da Lua, ir pra algum país ou enfim, alguma ilha sustentada por Yggdrasil, pode ser uma ilha celeste, e por ali ele encontrar um caminho pra descer e chegar em Obaf. E tem ligações, né? Os autômatos que ele tá controlando com seu poder, se você pegar a história de capa, aquele vovôzinho que viaja, ele é da ilha do Vegapunk. E tem inclusive o Vegapunk dizendo que Loguias, né, tem algo a mais pra conseguir replicar que ele não consegue. Ele não consegue. Ele fez o Sangue Verde, ele fez o Anse, mas as Loguias não. Então o Anel, ele tem assim, sabe, uma deixa ligada ao Vegapunk muito legal. Eu acho que faz bastante sentido, principalmente com o Reg Hedda acontecendo aí. Com certeza. Vai voltar. Vai voltar. Almofadinhas69, o que você acha que será o mistério do bracelete que o Bung pediu ao Luffy em Peldown? Eu achei que esse plot tinha sido esquecido ou ignorado pelo Oda, até o momento em que o bracelete aparece. Muito bem desenhado, inclusive nas memórias do Kid, no episódio 166, minuto 2 e 30. Cara, você é específico. Nossa, você foi bom. Gente, lá o Kid Luffy enxabou de... Esse bracelete, ele é muito importante. Ele é o mapa do tesouro do Capitão John, que, na minha teoria, era o último role do Polenum. Na minha também. Só que aí surgiu o homem marcado com as cicatrizes e aí embaralhou todas essas coisas. Pois é. O que é o tesouro do Capitão John? Por que ele tem que ter relevância pro Bung? Porque é ouro, joias, gemas. Eu acho que isso vai estar na última ilha. É verdade. Eu acho que, além do One Piece, todas as riquezas do mundo vão estar também lá em Love Tale e o Bung vai se encher o bolso com tudo isso. Será que o tesouro do Capitão John é um Eternal Log Poser? Diretamente para Left Tale? Quem sabe. Por alguma ele específica. Cara, eu tava lendo uma coisa sobre quando saiu o Stamped, que eles colocaram o Eternal Log Poser de Love Tale e os produtores estavam discutindo com o Oda as consequências de colocar isso no filme, porque isso geraria uma outra forma, além dos Road Polyglyphs, de se chegar na última ilha. Seria um problema, né? Seria um problema. Então eu acho que na série em si não vai ter. Então, mas aí eu não digo que seria pra Left Tale, mas talvez pra algum outro lugar, talvez pra Road Star, porque aí talvez de Road Star não dê pra chegar em Left Tale sem os quatro Road Polyglyphs, então talvez seria mais uma etapa. Por que eu tô falando nisso? Porque o Bracelete não lembra um pouco o Log Poser, assim? Lembra. Não tem meio que um vidrinho ali. Tem uns vidrinhos assim. Uma parada. Então, assim, é uma parada pesada porque o Capitão John morreu por causa desse tesouro, Esse tesouro. Que ele não compartilhou de alguma maneira com seus aliados. Sim, não é assinado por seus trocos companheiros, né? Os piratas rockers. Exatamente. Então, tem segredo por trás desse tesouro ligado. A amizade ali não funcionava muito bem, né? No Flashback, a gente vai ter a nova dica do que é o tesouro do Capitão John. Cara, e se bobear, o tesouro do Capitão John é, na verdade, talvez o grande tesouro de Shebeck, tá? Porque ele pode ter usurpado de seu mestre depois que acabou tudo lá em God Valley e, de alguma forma, ter transformado aquilo no tesouro do Capitão John. Ou seja, o Bug só vai pegar o que é seu direito porque ele é filho do Zivert, cara. Exatamente, vai reivindicar o que seu papai deixou pra ele. Cara, então já era dele. Era herança. Gabaritamo. Tá canonizado. Gabaritamo. Tá canonizado. Acho que foi bom. Falou que ia fazer e fez. Vamos lá. Arroba ninguém. Evandro, em um vídeo, eu tinha dito que existia a possibilidade do Dragon não ser filho biológico do Garp, que, na verdade, ele seria como um filho adotivo. E um ponto que eu trouxe pra dar mais sentido pra essa ideia seria o Garp nunca chamar Dragon de filho. Só que nesse último capítulo, o Garp chama Dragon de meu filho. Então, podemos concluir que o Dragon é mesmo filho biológico do Garp? Eu gosto dessa sua pergunta porque ela vai de encontro com a pergunta anterior. Que tinha a teoria do Dragon ser filho do Zeebeck. Sim. Tá verdade. Ou seja, o bug tá conformado com o Zeebeck. Rocks the bug. Saiu Shanks, né? Rocks the bug. Nobio. Saiu Dragon. Sobrou quem? Deixa o homem. Total, cara. Ele é herdeiro. Ele é herdeiro. Ele é herdeiro. Essa teoria era legal do Dragon ser filho do Zeebeck porque o Garp nunca tinha mencionado diretamente. Quando ele vai falar sobre o filho dele, ele fala o seu pai, não necessariamente sendo o filho dele. Então, assim, poderia ter dado o nome Monkey D da mulher dele e tudo mais, etc. Mas agora ficou bem cravado, né? Ele fala o meu filho, inclusive no sonário. Essa teoria partiu do pressuposto que o Dragon casou com a filha do Garp e ele adotou o nome Monkey. Porque, inclusive, no Japão é bem comum, quando você casa em coisa de negócio e tal, você assumiu o nome da sua esposa. É bem comum. Só que não é o Japão, é o Obis, né, meu irmão? Exatamente. Então, assim, apesar da teoria existir, eu sempre achei que o Dragon era filho mesmo do Garp. Sim, sim. Porque se for um tanto quanto estranho chegar no final, eu não sei qual sentido o narrativo teria a falar que o Garp adotou o Dragon. Porque, assim, todo mundo que aparece, o Garp adota, ele adotou o Dragon, ele adotou o Ace, ele adotou o Ace, ele adotou o Kobe. Eu consigo ver um sentido, tipo assim, ah, olha só, ele é filho do Shebek, logo que ele tá querendo fazer o governo mundial, não é, tipo assim, assumir e ser bacaninha. Ele quer se tornar o rei do mundo tal como seu pai. Ah, o Dragon é um vilão. Então, o Dragon estaria herdando... A teoria é o Dragon é um vilão. Sim, sim, pior que é, né? Assim, nessa vertente que eu tô levantando agora. Porém, ele estaria herdando a vontade de Shebek pra se tornar o rei do mundo, assumir o posto e aí vandalizar da maneira que ele quisesse. Mas não combinaria nada com os traços já mostrados pelo personagem, né? Porém, vou ser sincero pra você, em algum momento eu acho que eu até cheguei a acreditar um pouco nisso, que existia essa possibilidade. Por quê? Toda teoria é canônica até que o Oda prove ao contrário. E aqui ele acabou de provar que sim, o Dragon, ele é filho do Garp mesmo. Aí o Fuzi perguntou o seguinte, ele quer saber se eu acho legal que obras clássicas tenham remakes. Isso acaba deixando em risco algo que já é bom ou só agrega mesmo com esses riscos. Ele é muito um remake de Yu Yu Hakusho. Eu acho que é sempre válido as obras ganharem uma repaginada. Eu sou um amante das animações dos anos 90. É que nem estilinho, né? Isso, é. Você pega Hunter x Hunter 99, eu adoro aquela animação. Isso aí. Mas o 2011 é bem ali. E superior. Maravilhoso. Então eu sou, eu adoro, Samurai X teve agora um remake, tá bonitão. Living film. Sim, tem que dar uma repaginada. Essas obras, elas merecem continuamente ser atualizadas, principalmente, não pra agradar você, velhote, mas também pra trazer a nova geração pra conhecer essas obras, né? Todo mundo ama. Então, Yu Hakusho, que certamente eu queria, apesar que o Yu Hakusho tem uma animação, eu acho que até um pouquinho a frente ao tempo, ela é muito boa. E ele é muito legal. Mas pra mim tem que ter uma regra. No mínimo 15 anos da obra original. Sim, sim. Porque o Shaman King teve recentemente. E que é sacanagem. Ficou legal, pô. Sim, sim. Shaman King teve recentemente, não foi 15 anos, mas ficou legal. E assim, no fim das contas, se for dar essa repaginada, pode mudar também alguns dispositivos, né? Tipo, pra funcionar melhor com a nova geração. Então, quem sabe que o spawn de atenção agora é muito menor, pô. Se tu ler um capítulo e tu ficava meio assim, pô, não sei se eu vou continuar. Antigamente não, pô. Tu tinha aquele ali pra ver. Tava passando na TV, tá ligado? Tu assistiu o episódio, amanhã tu vai assistir outro. Mas você é obrigado a assistir outro. Não tinha Netflix, não tinha nada. Então assim, hoje precisa de alguns recursos, alguns apelos um pouquinho maiores, talvez, pra fazer algum remake desse tipo. Sim. Acho que funciona. Um remake de Cavaleiros Clássico. Nossa. Seria bom, hein? Sem enrolação das lutas também. Pô, imagina. Meio Kai, meio Dragon Ball. Alô, estúdio Lapa. Você que pega a porra toda aí já. Pô, o Dragon Ball cai, cara. Muito legal. Cavaleiros do dia é um anime... Eu comecei com Cavaleiros, na manchete. Também comecei com Cavaleiros. Eu tô aqui hoje por conta de Cavaleiros. Mas é um anime que envelheceu muito mal. O anime envelheceu mal. É muito... Já reassistiu, né? Não consegui. Contentou. Não, não consegui. Eu tentei reassistir, eu também não consegui. Aconteceu a mesma coisa. O ritmo é lento, tem muita repetição de coisas. Conforme você assiste muito, muito anime, você acaba ficando chato. Eu vou falar exigente. Eu não vou falar exigente. Você vai ficar ficando chato. Então eu tentei reassistir Cavaleiros e eu acho que precisava dar uma repaginada pra tornar um pouco... Sei lá. De repente a galera assiste e gosta. Eu, particularmente, hoje em dia, queria que Cavaleiros, principalmente, tivesse uma repaginada total. Vamos lá. O nosso amigo... Oh, oh. 4063. Se Shanks é filho de Garlin, por que sua recompensa revelada no capítulo 957 está como dead or alive, ao invés de only alive, como estava a The Sanji? Deixe vocês responder essa. A gente tem uma resposta boa, eu acho. A gente comentou recentemente isso lá no canal. E é basicamente porque o Shanks tem esse vínculo com o Garlin, supostamente, a gente acredita que ele seja filho do líder dos Cavaleiros Sagrados, mas ele viveu uma vida inteira como pirata. Ele tem esse vínculo, ele tem essa ligação, mas a vida dele é como pirata e diferente do Sanji, que a gente vai usar como exemplo também, o Judge virou e falou, cara, olha só, é importante que ele tenha um only alive, porque eu vou usar ele para meu benefício próprio. Então, colocou only alive na recompensa e depois casar ele com a Puddin, filha da Big Mom, formar a aliança ali de Rameia Meia e piratas da Big Mom e tudo mais. Beleza. O Shanks não tem nada disso. O Shanks tem a vida dele como pirata, vai vivendo por aí, tem uma relação com o Garlin, mas o Garlin nunca virou e falou, cara, eu quero usar o Shanks, quase por instante, eu quero usar o Shanks, eu quero usar o meu filho para casar com alguém ou fazer algo nesse sentido. Então, até a segunda ordem, o Shanks não tem uma função para o governo mundial, porque ele escolheu viver como pirata e vive como pirata. Eu acho que até pegando, se você for olhar o Garlin, quando ele apareceu, foi apresentado ali, ele é por certificação, o ápice dos nobres mundiais. Aqueles que se juntam com os lixos são piores do que lixo. O próprio Kaká. Então, ele aparece o tipo de cara que ele não se importa com o Shanks, ainda mais se o Shanks escolheu andar com os lixos, entendeu? Eu acho que ele não está interessado em ter o Shanks novamente, fazendo par, inclusive se encontrar o Shanks, você vai atacar ele. É, mas eu acho que é por aí. Talvez o Shanks... A arrogância dele não permite ter qualquer tipo de compaixão. O Shanks pode ter um patamar diferente dentro do Gorosei por ter essa herança como a gente viu com o nosso amigo. Exato. Agora, do governo mundial para o Shanks, não tem boa fé, boa vontade de, ah, valeu, vamos ser amigos. É, e não tem como fazer também de refém igual aconteceu com o Sanji, tá ligado? O que será que tem, mano? Ele é alguma coisa, ele sabe, né? Pegou a fruta lá do Ruzuru, a fruta zoada lá que ninguém sabia, o que ele sabia? É o bom gênero do Shanks, na verdade. É o Shanks. 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 É o Stonks. O irmão mais inteligente, o Stonks. Caralho, entrou poeira até, caralho. Vamos lá. O ArkBD. Ele ficou decepcionado com a luta do Garpo. Se fizermos um paralelo com Barba Branca, o Garpo foi muito abaixo daquilo que nós fãs imaginamos. Ser derrotado por uma facada não era pra ser algo tão fatal assim. Com isso, eu realmente fico em dúvida se o Garpo atualmente é ou não mais forte que o Acaimu. Essa sua pergunta é venenosa, né? Ah, pelo amor de Deus, irmão. Tante sacanagem. Posso dar um argumento que é meio que quase irrefutável nessa brincadeira? Vai, vai, vai. O Kuzan e o Sakazuki lutaram 10 dias. Num impasse de 10 dias em Punk Hazard. 10 dias. Quem tava na vantagem da luta contra Kuzan, Shiryu, Ávalo Pizarro, Vascoxote e uma porrada de outra galera ali. O Garpo tava se saindo melhor até onde a gente viu. Ele tomou uma facada ali pra proteger um pupilo. Então assim, o Garpo tava lutando contra muita gente forte e o Kuzan, que é um cara um pouquinho só abaixo do Sakazuki, também tava lutando contra ele. Então ele tava numa vantagem gritante e o Garpo foi conseguindo lidar com tudo isso, foi conseguindo encontrar um equilíbrio nessa batalha. Então eu acho que a gente julgar o Garpo como fraco ou enfim, mais enfraquecido, ele tá porque ele tá mais velho. Mas cara, eu acho que só essa comparação entre Kuzan e Sakazuki e o que o Garpo tá fazendo com o Kuzan, já mostra que o nível dele tá, cara, altíssimo. Tu falou demais, falou muito. Barba branca e Garpo no auge. Empate. Barba branca é idoso, doente, diabético. E ganha do Akainu no final das contas. Desculpa dizer, ele ganha, tá? Ele surrou o Akainu no final. Garpo sem diabetes e um pouco mais tranquilo, dois anos atrás, certamente o umbraria o Akainu. Então pra mim, a matemática é a perfeita. Olha, eu acho que o Udalli trouxe uma temática Ray-Lin e Billion. A gente pode falar disso aqui? A gente lembra disso, pode. Aqui é permitido. Aqui é a Kanu. Aqui é a Kanu. E quem duvida disso aí, né? Espeito dos idosos. Mas o Udalli trouxe essa coisa da velha geração enfraquecendo. Vimos com o Ray lá na ilha da Juan Pock. Que ele usou, contra o Barba Negra. Que o Ray, ele usou a lenda dele pra fazer o Barba Negra recuar. É verdade. E ele mesmo diz, fala, pô, Tano, não tô nos meus dias melhores, né? Casei, 20 anos aposentado, dono de boteco, entendeu? Tipo, fazendo coaching lá com boia, né? O Udalli trouxe que a velha geração, ela veio perdendo o poder. E a história de One Piece é sobre renovações de eras. Eu entendo o que você quis dizer. Que o Garp, ele teria que ter um final... Gigan Chad. É, tão fantástico quanto o do Oden do Barba Branca. Eu concordo totalmente com isso. Eu acho perfeito. O problema é o Oden encaixar isso com alguém. Se fosse o Barba Negra dando um golpe derradeiro no Garp... Tá. Beleza, acho que você aceitaria legal. Só que eu tenho que dizer pra você que a luta não acabou ainda. Não, não. Já tava aqui na ponta da minha língua... O Garp, se você olhar, ele tá deitadinho ali e tal, mas ele não parece assim tão derrubado, destruído. A luta não acabou, ele não foi derrotado. Pode acontecer muita coisa. Pode chegar o Smoker com o seu despertar, transformar aqueles bração do Avalo Pizarro em fumaça. Com o seu despertar, a pessoa toca vira fumaça. Sabe qual é a vibe dele? Donald Glover em Máquina Mortífera. Tá ligado, mano? Não é isso? Sim. Você pega essa réplica. Isso, isso, é boa. É isso, pô. Velho demais essa merda. Cara, eu consigo imaginar o Garp agora deitandinho assim, aí deita, a daca da fechadinha de ouro, vem uma bolinha, estoura, ele acorda, tipo, olha meu Deus do céu, eu tô na porradaria importante aqui em Tessa. E assim, eu acho que tem que entender que é o seguinte, não foi uma luta franca, né? O Shiryu, o Shiryu, se valendo da sua fruta, que a gente ainda não sabe, sei lá, até que ponto dá pra ele apagar a sua presença do Haki de Observe. Porque imagina o seguinte, talvez você consiga perceber com o Haki de Observação, aonde o Shiryu tá, mas ele apaga a presença. Quando ele aparece, é muito rápido, pra você usar a visão do futuro, pra você usar qualquer coisa. Então o Garp, ali naquele momento, ele salvou o Kobe. Se você tá com o Haki de Alguém, tem que ser do Kobe. Exatamente. O Kobe tá um palhaço. Eu acho que atualmente é sobre a renovação da era. E eu concordo com você que o Garp, se ele tiver que morrer, seja de uma forma épica. Ou seja, ele tendo uma escolha que ele não teve com o Ace, por exemplo. Ele dá sua vida pra salvar o Luffy, e não pra esses personagens. Eu acho que a luta ainda não acabou, então não vou ser precipitado em dizer que foi ruim. Se for, eu acho que eu vou acompanhar um pouquinho com você. Eu queria que o Garp tivesse algum poder em Barba Branca. Mas, não acabou ainda. É, eu acho que esse é o acordo geral, né? Tipo assim, a batalha ainda não acabou. A gente tá vendo isso acontecer. O Garp tá caído, o Alva Pizarro tá vindo desse ciclo com mãozão, mas ainda tem coisa pra acontecer. E assim, eu acho, tá? Que o Garp não vai cair pra menos vassalos ali do Barba Negra. Eu acho que tem que ser algo mais específico. Tem que ser o Cusampo, pelo menos o Cusampo. Muito mais específico. A justiça vai prevalecer, pô, confio. Galera, esse é o SBS. Voltou a ser aleatório, né? Mais do que especial com os meus amigos que estão aqui visitando. Sempre uma honra, adoro vocês. Se vocês não conhecem o canal do Chapéu de Palha, pelo amor, né? Se inscrevam lá, deixem de conhecer o trabalho deles. Tem vídeo de One Piece todos os dias. E também, não deixem de deixar sua perguntinha. Se você gostou desse vídeo, deixa o like também. Por favor. Like, deixa o likezinho. Até a próxima. Valeu por assistirem. É isso, galera. Valeu. Fui. Valeu. 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 Valeu.